Estamos aqui, cada um aqui lutando por uma vida melhor, por uma qualidade de vida melhor no Brasil. Não desista, nunca, nunca desista que lute a cada dia. Já não estamos satisfeitos com essa história de ser bom de futebol, bom de surf, bom de jiu-jitsu, ser alegre, ser feliz, ser conhecido, ser um povo simpático à espetaria. A gente quer hospital, a gente quer educação, a gente quer segurança. Eu vejo a nossa situação, quem vive aqui fora, plano de saúde, eu nunca tive plano de saúde, vivi há 13 anos na Europa, nunca tive plano de saúde, mas temos que sim desmobilizar. E não é os 20 centavos, que eu estou aqui para os 20 centavos, não é os 20 centavos que o brasileiro precisa. O brasileiro precisa é não ter que pagar 2 mil reais no plano de saúde, 500 reais na matrícula de uma escola. Quem tem três filhos, como é que faz? Anúncios de casas que estão vendendo no Brasil, eles põem destaque. Cerca elétrica, cerca elétrica? Não tem que ter uma cerca elétrica na minha casa? Por quê? A segurança, não tem segurança no país, por que cerca elétrica? Houve um momento histórico para mim, eu com certeza um dia vou falar para o meu neto, olha, antigamente não tinha um hospital que funcionava assim, nós vamos fazer com que nossos netos tenham escola pública de boa qualidade, hospital público de boa qualidade, uma polícia vista com respeito, eu tenho certeza disso. Abaixa a bandeira! 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 E fala aí se seu salário aumentou, ô motorista! E fala aí se seu salário aumentou, ô motorista!